Erros não são bons e a dor aguda do arrependimento após um erro é uma sensação terrível. O medo de cometer um erro também é terrível. Receio ter cometido um erro. Quantas vezes dissemos isso para nós mesmos? Quantas vezes cometemos não apenas um erro, mas vários? Como gostaríamos de evitar nossos erros e também o medo constante de cometê-los? Podemos tentar evitá-los, mas mesmo assim eles acontecem e o medo permanece. Para evitar erros, tentamos ser isentos de erros ou perfeitos. No entanto, inevitavelmente falhamos novamente e sentimos-nos envergonhados. A raiz do perfeccionismo é esse medo, o medo da vergonha. A vergonha é a sensação dolorosa de que há algo errado conosco. E a verdade é que, no fundo, sabemos que há algo errado conosco. E é por isso que tentamos esconder isso. Somos como Adão e Eva no jardim, sabendo que algo não está bem e por isso costuramos folhas de figueira para nós mesmos. Mas as folhas de figueira são usadas para roupas de má qualidade. E tentar esconder nossa vergonha é uma maneira de lidar com isso. E foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles esconderam sua vergonha com folhas de figueira e depois se esconderam entre as árvores. Eles eram perfeccionistas. Perfeccionismo, então, é lutar com nossas próprias forças para consertar tudo, de modo que nossa vergonha seja ocultada. Existem outras maneiras de lidar com a vergonha. Há também o caso de Caim, que rompeu de raiva e matou seu irmão, Abel. Esse é o caminho da rebelião aberta. Muitos pais cristãos preferiam ter filhos perfeccionistas, ou seja, aquele que tenta justificar a si mesmo através de seus atos, que não passam de folhas de figueira. Mas muitos pais preferiam ter filhos perfeccionistas em vez de filhos abertamente rebeldes. Mas a vergonha de não estar à altura ainda existe. E muitas vezes os efeitos de uma atitude perfeccionista duram mais do que os efeitos de uma rebelião aberta. Basta olhar para a história do filho pródigo. Ele abraçou a rebelião aberta, apenas para voltar para casa arrependido para seu pai. Mesmo assim, o irmão mais velho continuou perfeccionista. Ele disse, por que você matou o bezerro gordo para ele? O irmão mais velho achou que tinha feito tudo certo. Ele pensou que havia escondido muito bem sua vergonha. A verdadeira pergunta do irmão mais velho era, não estou à altura para esclarecer. Esclarecer o perfeccionismo ou perfeccionista não é simplesmente se esforçar para fazer bem as coisas. Se esforçar para fazer bem é bom, vale a pena e é louvável. A Bíblia nos chama para isso. Por exemplo, em Colossenses 3, 23. Se é isso que estamos fazendo, não estamos preocupados com o que as outras pessoas pensam e não estamos nos julgando pelo nosso fraco desempenho e nem tentando fazer com que o nosso desempenho seja aceito por Deus como obra de justiça. Por exemplo, se estamos aprendendo a tocar violão, simplesmente continuamos praticando para melhorar. Já o perfeccionismo só surge nessa história quando há vergonha envolvida. E como tentamos nos preservar da vergonha? Como fazemos? Através do controle. O controle nos permite ajustar nosso ambiente para que tudo esteja em seu lugar certo, pelo menos segundo a nossa opinião. Se Caim pudesse ter controlado Deus, ele teria garantido que Deus aceitasse o seu sacrifício e não o Diabel. Mas Caim não conseguiu controlar Deus. Que frustrante, não é? Se as coisas estão fora do nosso controle, não podemos garantir que a nossa vergonha esteja escondida. As coisas, inevitavelmente, dão errado e nossas falhas são expostas. Nós nos deparamos com a vergonha novamente. Somos lembrados de que não podemos consertar as coisas. Não podemos nos esconder. Adão e Eva, embora costurassem folhos de figueira e se escondessem de Deus, acabaram sendo descobertos. Deus veio andando no frescor da noite e perguntou, Onde você está? E Adão respondeu, eu me escondi porque eu estava com medo. Da mesma forma, o nosso próprio perfeccionismo, que não passa de folhas de figueira, apesar dos nossos melhores esforços, nos deixa assustados e envergonhados. Na época em que a maioria dos seres humanos eram agricultores, nós éramos altamente dependentes das estações e do solo para o nosso bem-estar. Adão sabia disso desde que saiu do jardim. A sensação de que estávamos fora de controle era forte, poderosa. Apenas 3% da população mundial vivia em áreas urbanas em 1800. Hoje, mais da metade da população mundial vive em cidades. Essa percentagem é ainda maior nos países desenvolvidos. Como resultado, a maioria de nós já não depende tão diretamente das flutuações das estações para sobreviver. Nós apenas corremos até o supermercado para comprar uma refeição. Isso se deve ao avanço da tecnologia. E a tecnologia nos permitiu controlar cada vez mais nosso ambiente. Agora podemos manter os alimentos estáveis durante anos, através do congelamento ou do enlatamento. Podemos lidar com as coisas de maneira muito mais prática ao nosso ver. Podemos ligar para quem quisermos a qualquer hora, por causa dos nossos celulares, os smartphones. Podemos curar uma variedade de doenças. Por isso, a nossa esperança de vida, a nossa expectativa de vida aumentou, a esperança de vivermos mais aumentou vertiginosamente, se tornou muito maior. E o Google está sempre ao nosso alcance, caso não saibamos de algo e precisemos saber. Como resultado de todos os avanços da tecnologia moderna, somos propensos a pensar que realmente controlamos o nosso mundo. Afinal, desenvolvemos a tecnologia para superar em muito as folhas de figueira de Adão. Agora temos misturas de poliéster, algodão orgânico e lã inteligente. Podemos controlar muitas coisas. Às vezes, essa ilusão de controle pode nos levar a uma falsa sensação de segurança. Mas, ao mesmo tempo, também percebemos que não estamos no controle mais do que gostaríamos de admitir. E quando isso chega a nós, é mais traumático pela nossa ilusão de controle. Às vezes, ficamos surpresos com a nossa falta de controle. Talvez nossos filhos simplesmente não fiquem parados, ou encontramos um engarrafamento e um caminho para o trabalho, tudo obstruído, e estamos atrasados para uma reunião importante. Coisas mais chocantes podem acontecer conosco. Talvez, descobramos que nosso cônjuge cometeu adultério, ou recebemos um diagnóstico de câncer. Esses momentos de desconcertante e descontrole nos atingiram com uma força impressionante. Até por causa, como eu disse, da nossa ilusão de controle. Essas coisas batem em nós com uma força maior hoje. Percebemos que não somos perfeitos, entre aspas, que nossas vidas não são perfeitas, e nem a vida das pessoas ao nosso redor. Em momentos como esse, é como se estivéssemos de volta ao jardim e tivéssemos percebido o quanto estamos nus, desprotegidos, com medo e envergonhados. Nos sentimos envergonhados e desamparados. Nascemos nus e indefesos. Somos criaturas vulneráveis. Nossos próprios corpos são vulneráveis. Não temos concha ou um casaco de pele para cobrir nossos corpos sensíveis. Nossa vulnerabilidade física, psicológica, espiritual e financeira é algo assustador de se pensar. Não controlamos as estações. Não controlamos nossa segurança no emprego. Não controlamos quando e quanto viveremos ou quando morreremos. Mal nos controlamos. Segundo estudos, quase um em cada seis seres humanos toma medicamentos psiquiátricos, como antidepressivo ou sedativos para dormir. Nós, criaturas finitas e fracas, estamos surpreendentemente, irrevocavelmente e totalmente fora de controle. Há boas notícias, no entanto. Os cristãos têm uma longa história de pensamento sobre controle. Quando falamos em estar no controle e controlar tudo, estamos falando de soberania. E essa é a linguagem teológica. A Bíblia tem muito a dizer sobre controle. Estamos acostumados a ouvir Deus estar no controle. É uma afirmação simples. E Jó obteve uma explicação mais completa e detalhada dessa afirmação na forma de perguntas. Deus perguntou a Jó Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Resposta Eu ainda não existia. E Deus tem muito mais experiência do que eu. Quem definiu as medidas da terra e do universo? Resposta Não fui eu. Deus fez isso. E somente ele tem o conhecimento e a sabedoria para governar o universo que ele criou. E Deus continua questionando Jó. E ao lermos capítulo 38 e 39 dois capítulos de perguntas ficamos maravilhados com o controle que Deus tem sobre absolutamente tudo. Era isso que queríamos no jardim. Queríamos soberania. Em vez disso temos pecado e vergonha. Acontece que o que sabíamos no fundo está correto. Não estamos no controle e há algo errado conosco. A boa notícia porém é que outra pessoa está no controle e outra pessoa eliminou nossa vergonha. Somente quando reconhecemos a soberania de Deus é que seremos capazes de iniciar o processo de cura. Somente quando percebemos que Deus tomou sobre si a vergonha que tanto tememos é que poderemos dar os primeiros passos para nos libertarmos do ciclo da vergonha. A resposta não é estar no controle e esconder a nossa vergonha. A resposta não é perfeccionismo folhas de figueira não é esconder atrás de palavras fúteis de atos e obras que queríamos que nos justificassem é a resposta não é essas folhas de figueira a resposta é Jesus Cristo nós cristãos ainda lutamos contra o pecado e o desejo de esconder nossa vergonha um dia porém seremos perfeitos isso será nos termos de Deus não nos nossos por causa da obra expiratória do nosso salvador em nosso favor estaremos diante do trono da graça sem vergonha e revestidos da sua justiça perfeitos nos regozijaremos em sua presença para sempre sendo esse o caso podemos parar de nos esconder agora podemos abandonar nossa vergonha no presente podemos parar de ter medo hoje podemos confiar naquele que está no controle para sempre precisamos de comunhão mais profunda e a comunhão com Deus precisa ser aprofundada por todos os meios que ele nos deu a gente podia falar sobre oração mas apenas um aspecto a comunhão com Deus nas escrituras por exemplo é uma das grandes marcas distintivas de um cristão é onde nós aprendemos quem somos em Cristo como a justiça própria das folhas de figueira são totalmente venenosas e essas coisas só são mortas na presença de Deus e nós temos uma comunhão profunda com Deus quando o conhecemos e só podemos conhecê-lo na palavra então o teste decisivo da verdadeira vida espiritual é a nossa relação com a palavra de Deus seja lá o que formos como crentes somos pessoas que encontram Deus na Bíblia se somos realmente regenerados na verdade vemos sombra de Deus em outros lugares sua glória brilha em toda a criação como o Salmo 19 diz e confrontando-nos em todos os lugares desde a imensidão da nossa galáxia até a maravilhosa complexidade de uma célula ou de um átomo então a perfeição moral de Deus também nos perturba com um sussurro estrondoso de uma consciência ofendida mas essas imagens sombrias são apenas isso só imagens e nenhum som como diz o Salmo não há fala diz o salmista não há palavra cuja voz não seja ouvida Salmo 19 3 há o suficiente na natureza para nos deixar sem desculpa como está em Romanos 1,18 enxergarmos a realidade e a nossa vergonha mas não há o suficiente para nos renovar profundamente essa glória peculiar pertence somente às escrituras como está no Salmo 19 verso 7 podemos ver sua glória em outro lugar mas somente nas escrituras ouvimos sua voz como devemos abordar a Bíblia para em comunhão profunda com Deus nunca mais queremos fazer roupas com folhas de figueira primeiro vá à Bíblia com temor Deus está neste livro a escritura é o sopro da sua boca diz 2 Timóteo 3,16 a palavra de seu filho é a luz de sua presença diz o Salmo 109 verso 105 a revelação essa palavra é a revelação da sua mente 1 Coríntios 2,16 essa palavra é o pão do seu cozimento Deuteronômio 8,3 essa palavra é o espelho da sua glória 2 Coríntios 3,8 essa palavra é a energia da sua criação Gênesis 1,3 2 Coríntios 4,6 essa palavra é a única coisa que repara é o reparador da sua imagem como se tem João 17,17 essa palavra é a água irrigadora da sua vida na alma do homem como se está no Salmo 1,2 essa palavra é a espada do seu espírito Hebreus 4,12 então deveríamos ler nos alegrando com tremor é o que diz o Salmo 2,1 até o 11 então essa é a primeira coisa nós devemos ir a palavra com temor em segundo lugar devemos ir a palavra em oração não há melhor alimento para a oração do que falar a palavra de Deus de volta para ele fale com Deus antes de ler e fale com Ele enquanto lê sobre o que você lê implore por forças para obedecer a todos os preceitos reivindicar todas as promessas seguir todos os exemplos e sentir todas as verdades e dizer não fecharei este livro até que tu me abençoes igual Jacó lutou com um anjo em terceiro lugar vá a palavra com atenção as escrituras fazem seu melhor trabalho em nós quando demoramos e escondemos a verdade bem no fundo do peito escondi a tua palavra no meu coração não espalhei descuidadamente pela superfície do coração escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti salmo 119 11 então ler as escrituras não levará as profundezas das coisas profundas de Deus memorizar partes da Bíblia será de grande ajuda aqui tente ampliar sua capacidade além de um ou dois versículos guardando parágrafos e até capítulos inteiros em seu coração então você entrará na experiência do salmista enquanto eu meditava o fogo ardia salmo 39 3 em quarto lugar vá a palavra de Deus e seja realista não importa o quanto saibamos sempre haverá um abismo sem fim além de nós deveríamos nos sentir como uma criança remando sobre a fossa das marianas que tem 11 mil metros de profundidade ao olharmos para a escuridão que cerca a sua glória nós clamamos como Agostinho vejo as profundezas mas não consigo ver o fundo ler a Bíblia com realismo também significa que frequentemente leremos a palavra e sentiremos muito pouco de Deus o próprio livro nos prepara para esperar tempos de seca como no salmo 13 ou no salmo 88 o cancioneiro sagrado os salmos está repleto desses sentimentos quando nos sentimos abandonados esses hinos essas músicas nos lembram que não estamos sozinhos outros já passaram por esse caminho antes Deus lhes deu essas canções em meio ao seu sentimento de abandono evidentemente Deus estava muito mais próximo do que eles imaginavam e de nós também em quinto lugar vá a palavra sistematicamente não foi Spurgeon quem disse que é necessária uma Bíblia inteira para formar um cristão completo então é verdade devemos resolver portanto explorar suas profundezas o dia todo todos os dias como está no salmo 1, 2 só então se tornará o nosso ponto de referência constante a lente através da qual vemos toda a vida cada situação do dia só então desenvolveremos o hábito de fé de olhar através da aparência das coisas para ver a realidade em sexto lugar vá a palavra com submissão se determine a ouvir a mente de Deus não a sua buscar a vontade dele não a sua isso deve ser feito com o hábito adâmico de medir Deus pelo critério de sua própria estupidez carnal como diz João Calvino não e tomá-lo é o que nós precisamos tomá-lo como ele se revela em seus termos não nos nossos que não haja ainda não em sua oração por submissão adaptando o que Agostinho diz dá-me agora castidade espiritual Agostinho orou me faça puro mas não agora não nós devemos estar submissos agora dá-me agora a castidade espiritual esse deve ser o grito de todo leitor determinado a encontrar Deus neste livro aquele que realmente está no controle de tudo em sétimo lugar vá à Bíblia com expectativa a conexão mais próxima possível existe entre Deus e sua palavra porque você acha que ele fez o universo com palavras quando um mero pensamento teria feito todas as coisas da mesma forma não foi para nos ensinar a glória da sua voz quando ele fala nada permanece igual tudo muda e quando seu filho veio ao mundo como ele o apresentou a nós como sua palavra sua voz o verbo sua voz de auto revelação através de quem ele fez todas as coisas João 1 João 3 então quando vemos a Bíblia devemos esperar encontrar o Senhor Jesus Cristo é o seu livro é tudo sobre ele ele é a justiça da lei a sabedoria dos provérbios o cantor dos salmos o rei no trono a voz dos profetas o sacrifício no altar o juiz no final e a glória de tudo isso ele está tudo em união conosco quando nós estamos com o coração cativo a sua palavra esse livro está vivo com a vida de Cristo chega até nós como um vírus espiritual a maioria dos vírus é claro tira a nossa vida este tem exatamente o efeito oposto ele nos infecta com uma glória restauradora ao lê-lo nossa visão retorna e vemos as coisas como elas realmente são então nunca mais pegaremos folhas de figueira para tentar lidar com a percepção de que há algo errado em nós e que consertar isso está muito além de nós precisamos ser novas criaturas e ser mantidos cada coisa em nós deve ser despertada por ele aquele que realmente controla todas as coisas ele deve operar em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade além do mais você não tem a estranha sensação de que não é o único quando está fazendo a leitura da bíblia alguém está espiando sua alma então abra a bíblia e você encontrará um livro um livro que lê você então diz quem você é e diz qual é o único remédio para lidar com a vergonha e te fazer puro e justo diante diante de Deus amém querido amém venha se cansado estás e eu descanso darei tu descansarás paz venha a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim terás paz sem fim sem fim o meu jugo é leve o meu fardo graça dar tome tua cruz te darei te darei a paz venha o aflito e eu descanso e lhe darei e lhe darei paz e lhe darei paz minha paz e lhe darei e lhe darei lhe darei a paz veja 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 a mim veja a mim a mim a minha graça te chama a minha graça te salvar vem a mim se triste estás minha alegria terás alegria e paz vem a mim na tua escuridão eu sou a luz do mundo sou a tua luz voarás como águia tua força eu serei tome a cruz te darei a luz veja 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 a mim veja veja a mim a luz a luz veja